E aí, galera, tudo bem? E aí, galera, beleza? Mais um vídeo aí dentro do seu canal, no nosso, naquele... Não sei o que quiser, eu. Isso aí, voltando de férias, né, galera? Férias? É, eu não. Mas estamos de férias ali aqui, cara. Pra quem reparou, de novo, nós estamos no cenário novo, de novo. Mais uma vez. De novo. E detalhe, o próximo nível... Ou o próximo, não, o próximo vídeo... O próximo vídeo... Vai ser o cenário novo? De novo. De novo. Por quê? Porque a gente pode. Aliás, nessas férias, eu encontrei um amigo das antigas lá, do colégio ainda mais. De anos atrás. Cara, e aí, como é que tá? Eu não, tô tudo bem, tá beleza? E aí, como é que foi as férias? Cara, tá sendo boa, não sei o que. O cara, tu vai pra onde mesmo? O cara, eu vou ir na Lan House aí. O cara, tu vai na Lan House aí. Ele me perguntou, sabe o quê? Hã? Tu não tem alcute? Alcute? Sim. Eu tô! Foi bem, galera. Como você já percebeu, ou se não percebeu, que é lesado mesmo, e desculpe, mas iremos falar exatamente do Orkut, O-R-K-U-T, Churato. E Orkut da Parmalatia. Pegando o gancho aí no vídeo anterior, pra quem assistiu, é nóis aqui pra falar de outro que também se foi no ano passado, 2014, parte dessa pra melhor ou pra pior, dependendo do ponto de vista, né? Aqui tinha muita coisa boa, muita coisa ruim. Mas vamos falar aqui nesse vídeo sobre Orkut. Você já teve Orkut? Posso entender? Eu posso mexer no seu Orkut? Não é, não é. Eu não sei, eu posso. Nada, eu sei. Muita foto com o comentário dele. O decante partiu, o decante partiu. O Orkut, pra quem não se lembra, pra quem não sabe, pra quem tava em outro planeta, ele se acabou-se, se evaporou-se, dia 30 de setembro de 2014. O Gugu cansou dessa putaria, encheu o saco dessa besteira e acabou, morreu. Que recentemente entrava, só viu qualquer coisa, menos gente, online. Só viu você verdinho lá e as pessoas offline, todo mundo em outras gerações. Ah, eu achei legal uma vez que eu entrei e vi um monte de gente online, três pessoas. Eu fui falar, eu disse assim, e aí cara, legal, tô aqui no Orkut, eu pensei que era só eu que aparecia aqui pra ver como é que tá essa porcaria. Aí eu disse assim, Orkut? É isso. É, eu pensei que tá online aonde, mano? Não, tô no Gugu mais, vai, pariu. Tô pensando com o cara que era no Orkut, eu tava sozinho, naquela porra. Sério? E aí interagi com o cara, o cara tava lá. É, mas eu ia com a comunidade que tu tem. No virtual, no virtual, né? Eu tava em outro, tava em... Vocês são velhos, eu não sei nem o que é isso que a gente não fala. Não, não, não. Sabe, eu só tive todas as comunidades. É, quais é? Eu sou o Sérgio e eu sou o Sérgio Alves. Falando um pouco sobre o Orkut, né? Diz aí, o que que vocês acharam? O que que vocês tinham? Primeiro, foi minha primeira rede social. Eu falei pra gente se vir, eu entrei nem aquele dinheiro de ganhar, porque você quer e-mail. Comitinho. Fala um novo e-mail, você quer descrever. O Orkut, pra mim, na realidade, foi uma coisa de outro mundo. Na época eu não tinha computador, eu tinha que ir na Lanham, pagar um real, que pudesse passar uma hora, né, nas correrias. E não era só a inovação do Orkut, tinha a inovação do Orkut, tinha a inovação do MSN, né? Que naquele tempo também, realmente, mais Orkut, sim. E eu também, eu afinado, que morreu ano passado também, né, o MSN, né? Rote mesmo. Eu descobri que depois, né, ele não botou a internet de casa, aquela discada. Por favor, aí, então, só a internet da discada. Por favor, agora, né? Você poderia ver pessoas que você nunca mais tinha visto, assim, há anos, sei lá, daria essa oportunidade, né? Apesar da internet silenta, realmente... Mas, você não vai prestar atenção numa coisa? Todo mundo fala por uma boca só. Todinho, todinho, se escapa um. Porra de Fensinho, porra de Orkut. Mas todo mundo tem. Todo mundo... Tu, tá que se estima. Rádio Zé, tu não é Tio Orkut. Só se tu for um milho, Rádio de 10 anos. Eu, então, não. E olha lá se não tivesse. Tinha. Eu não tenho mais, não. Eu não tenho mais. É como o Facebook hoje. Todo mundo critica. Eu não conheci a minha primeira namorada do Orkut. Quem é que nunca encontrou um amigo das antigas no Orkut? Quem é que nunca relembrou da infância? Eu participava da comunidade chamada Ascoleta de Nádio, que estava de acordo com o Rio, pra gente até partiu o Rio, lá. Eu participava de um que, graças a Deus, não tem Facebook. Do Smallville. Do Smallville tinha mais de 200 mil pessoas. Mas, todo episódio novo que saía, só eram 10 pessoas que comentavam. Era eu e mais 9. As comunidades, quem não usava 10 anos, um tiro, né? Como a gente já falou. Carvalho de trás. 10 novelas, programas. Tudo que era o mundo tinha. Tudo que você imaginar, tinha no Orkut. Mas, eu achei ele tão legal, o Orkut, que assim, eu, também na época, fui fazer ele no Alan House, né? E eu lembro que, na época, eu conheci algumas pessoas que já tinham, muita gente falava do Orkut e tal. Eu sentei na frente do computador pra mexer, digitei o Orkut, e na hora que ele abriu, eu não sabia onde é que ia correr nenhuma. Eu lembro que, assim, foi, talvez, o maior fechão que eu já passei na frente do computador da minha vida, que eu tive que perguntar ao cara que tava do lado como é que eu fazia pra me cadastrar aquilo ali. Eu não sabia. Quem nunca fez isso? A diferença nas comunidades é que você podia postar links à vontade, ela não tinha restrição, então, né, ela compartilhava vídeo, compartilhava foto, compartilhava música. Você tinha muita coisa boa, também tinha muita coisa ruim. Comunidades de pedofilia, de prostituição, tinha comunidades que faziam apologia ao crime, né, eu lembro que teve um cara uma vez, postou, um amigo meu postou uma foto com uma arma. Eu era um amigo dele, viu, cara, tinha que nem amigo pra tirar a foto, aí tinha uma foto, e depois eu comecei com ele, tá, tipo, bota no Orkut, assim, a foto segurando uma arma, tá, que é que tem, tá. Sabe o que foi que aconteceu, depois que eu fiz essa foto lá? Eu fiz. A gente jogou a RPG, meu. Bixi, claro, claro. Eu queria citar, queria aproveitar aqui e relembrar que você falou isso aí. Eu não sei se você que tá assistindo chegou a participar, mas assim, eu participei de várias comunidades, e tem uma delas, que perdurou, assim, por, acho que três anos, mais ou menos, eu passei quase dois anos jogando nela direto. A comunidade era minha, né, o Berg até participou também, chegou a jogar um tempo lá. Infelizmente, não dá mais pra pesquisar, nem aquele link que o Google deixou pra gente pesquisar a comunidade, não tem como achá-lo. Não existe, sei lá, se você achar, por acaso, você achar, por acaso, você achar, é bom, não, by night, na nossa comunidade, de jogo online. Talvez o maior terror do Orkut foi quando eles colocaram que elas permitiram você postar aqueles links de imagens coloridinhas e animadas, as GIFs. Horrível, cara, horrível. Você não podia chegar no dia do seu aniversário que papocava imagensia colorida, de ursinho com bolinha. Eu não sabia se eu tava numa bomboninha era ou tava num computador. E aí, o que a gente vai fazer aqui? Nós selecionamos, que já tá separado pela internet, algumas comunidades bizarras que tinham na época. No decorrer do vídeo também a gente vai tá citando algumas outras. Ah, e você sabia que o nome Orkut? Ó, um bocado, por exemplo. Sabia? Pois é, ó, vou saber de, ó. Você sabia, porque não é à toa não, viu? Não é à toa não, Orkut é porque tem um fote de ver com o cara lá. Vou diga o nome dele, vai. É impronunciado, moxa, você não fala esse diabo aí, mano. Foi disto, foi. É orgulhante. É isso aí mesmo. A gente vai agora dar continuidade, vamos falar um pouco dessas comunidades que pipocaram aí no Orkut. E aí, como de costume, tu fica aí, senta aí, presta atenção e é isso aí. Vamos lá! Só pra relembrar vocês aí o que diabo era Orkut. Orkut era essa figura aí meio bizarra desse círculo rosa, vermelho, vinho, sei lá. É esse negócio aí. E aí as comunidades? Quem é que lembra? Tu aí, com certeza, já participou de alguma dessas bizarrices aqui. Primeira comunidade bizarra. Essa aqui é super emocionante. Cara... Cachorros que morrem em filme. Como é que alguém, como é que um cidadão cria uma comunidade como essa? Cachorros que morrem em filme. A descrição da comunidade é isso aí, como é que ela esqueceu? Cabo o mundo. Mas não mata a porra do cachorro. Segundo, essa daqui eu vou nem comentar. Você é legal ou tá me dando moda? Ui! Tá, quer? Não, olha a descrição. Ora, não dá pra saber. Esquece, vou passar pro próximo. Outro? De cachorro de novo, mano. Procura-se o Puddle. Puta que Puddle. Vou cantar o teu Puddle, cara. Caralho. Como é que eu vou achar o Puddle? Categoria, religião ou crença? O cara é adorador. É Candomblé. É Candomblé. Eu quero que vocês prestem atenção aí, vocês que estão acompanhando com a gente aí, prestem atenção na descrição. Pra que que ele procura o Puddle? A descrição da comunidade. Pra que que ele procura o Puddle? Para um relacionamento sério e duradouro. Meu irmão. Que condicional, cara. Baixa a autoestima dele, tá lá nas alturas, né? Olha essa próxima aí. Pelo amor de Deus. Gassons não me respeita. Bem, o cara não tem gassonopopia. Eu acho que foi mais uma crítica, cara. Porque realmente tem gasson que é um... Essa comunidade chegou a ter mil, mil setecentos e cinquenta e quatro membros. Que o gasson, esse gasson parece o dinheiro ouro preto do Capital Inicial. Descrição. Gasson. Ei, gasson. Gasson. Desistir. Esse ensinamento, Michael Kyle, né? Diz assim, ah, você trate bem o gasson e antes dele me servir. Depois que ele servir, você trate mal ele. É uma verdade isso aí, viu, cara? Palavras sábias. Essa daqui não tem aqui, mas tem uma comunidade chamada Eu só cago em casa. Que é isso? Isso é uma mentira crucial, porque quando aperta e não segura. Primeiramente, a vida é monca e dura. Chupa a minha vida. Cara, o que mais me entristece nessas coisas é que a gente não pode forçar essa porra pra ver do que é que se trata. É o que as pessoas falavam, né, da dentro dessa comunidade. Porque assim, a gente tá no local que a gente colocou só o rodapé. Mas seria bom se a gente tivesse realmente bem pra gente rir do que a galera fez. Mas esquenta não. Fica aí que antes de terminar, quando a gente vai terminando aqui essa poiqueira, essas que a gente escolheu aqui, nós vamos entrar lá naquele linkzinho que vai estar aí na descrição do vídeo, do que o Google disponibiliza pra gente ver as comunidades. Vamos ver se a gente acha mais alguma que ainda... Vamos escolher aleatoriamente. Só pra ver no que aqui dá. Dá. Não, passa pra próxima, por favor. Cara, essa daqui tinha 15 mil membros, mais de 15 mil membros e olha o nome. O toque do meu celular é tão... A descrição... Legal, que eu não sei se eu danço ou atendo. Imagina qual era o tipo de celular que tinha em 2008. Qual era o estoque de celular que tinha em 2008. O tema da nota. Todo mundo dançava no tema da nota. Meu irmão. E a foto aí do perfil da comunidade, a dona cheirando suvato, tentando dançar. É a propaganda do Rexona aí, é? Bom, e aí vocês podem ver agora a página, então, que o Google deixou pra que a gente pudesse morrer de raio, né? Segundo eles, isso aqui seria a página que a gente usaria pra visualizar as comunidades do Orkut. Aí tem uma pequena descrição aqui, né? De 4 de... De janeiro de 2004 a setembro de 2014. Milhões de pessoas espalhadas pelo mundo todo se reuniam pra discutir. Blá, 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 blá. Essa central de ajuda não funciona. As respostas que eles dão são sempre as mesmas. É um negócio sem futuro. Aqui abaixo tem Explore. Só que assim, se você procurar a comunidade pelo nome, você não vai achar. Acredite. Vamos pegar um exemplo. Vamos procurar na letra A, de aí dentro. Você não tem uma barra pra pesquisar. Você não tem como procurar uma comunidade específica. Você tem que ficar rodando feito doido. Clicando em Next. 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 Chil. Não é você que me sustenta. A letra D. Cara, é um negócio assim, fuleiragem. E eu, tinha uma comunidade, tinha duas na verdade, de jogo de RPG. Né, pelo Orkut. Como é que acha? Me explica como é que eu acho. Não acha? O Google é muito sem futuro. Podia ter colocado uma barrinha de pesquisa aqui, pra você digitar o nome da comunidade e ir pra ela. Mas aí vamos ver o que acontece quando você clica numa comunidade. Por exemplo, essa daqui. Pra essa opção do Orkut, do Google. Minha paciência tem limite. Aparece a tela. Inicial. Você tem aqui o fórum. Pra você que não conhecia, né? As comunidades tinham mais ou menos essa aparência. Aqui de lado ficavam os membros. Outras comunidades. Que a gente podia adicionar, linkar diretamente a essa. A descrição. Idioma, categoria, público. E o fórum. Vamos ver aqui o fórum. Olha, até... Pelo menos, você tem como acessar o fórum. O que tinha. Onde eu durmo na sua casa. Vixe, de janeiro. 5 de janeiro de 2009. Não, vamos voltar. Procurar uma outra aqui. Como todo mundo já sabe. Nosso arquivo de Orkut vai dar uma dedo. Ah, pra caralho. Sim. O endereço. Basta você digitar Orkut. Na pesquisa do Google. Vamos ver mais uma aqui pra gente encerrar. Acabar com essa besteira. Vamos ver essa aqui o que que tinha. Um dia eu ainda perco meu tempo procurando minha comunidade aqui pra mostrar pra vocês. Um dia. Um capeta, dois capetas e três capotas. Tá aqui, merda. No mais. É isso aí. Se você quiser dar uma verificada. A página inicial é essa. Se você chegar à vontade aí, dá uma olhada. Pois é, aí tu sabia que no decorrer da história, aí já terminou de falar da comunidade, né? Ixi, foi mal. Ah, tá. Foi mal. Pois é, gente. Vocês viram aí as comunidades mais bizarras, mais grotescas, mais... Se você tem, ó. Uma pode mandar. Perdeza. Onde o nome dela. Pra que a gente possa curtir também. Então a gente já vai indo porque o nosso sítio já tá expressando e aqui fora do sítio não tem... Você sabe, né? É mesmo. Vai ficar tudo escuro e não dá pra ver nada. Eu só queria dizer a vocês que, como de costume, nos vídeos anteriores, 2015 tá prometendo muita coisa. Fica aí com a gente. Acompanha na página lá no Facebook. Curta, curta, curta. Curta a nossa página. Curta, curta, curta. Vou fazer igual o pai do Cris. Se você não curtir, eu vou te conhecer os pesadelos. Quando você estiver tomando banho nu, ele vai estar lá. Eu vou te estar lá. Então, curta, compartilha, acompanha a gente. 2015 promete muita coisa boa pra gente. Consequentemente, muita informação boa pra vocês. E esse só tá conversando, né, legal? Tá na pontinha ainda. O que? O nosso segundo vídeo desse ano, né? É o segundo vídeo. A gente vai fazer aniversário também esse ano. Vamos fazer um ano de Aí Dentro. Bom dia, né? Eu sei lá. Foi propostal. Se inscreve no Orkut. O quê? Mas que Orkut? Vamos. Vamos criar a comunidade do Orkut do Aí Dentro. Aí dentro. Se inscreve no YouTube, clica aí, curte, compartilha. Porque isso ajuda a gente a crescer, a desenvolver o trabalho com mais alegria. E não dois. É, e nós somos... Aí dentro. Nós somos... Aí dentro. Nós somos... Cenário Novo. Tá novo. Puleira, olha isso aí Tá gravando Tá gravando Tá gravando Tá